Música Meus queridos, eu, Rodrigo Fausto, mais uma vez aqui com vocês com o programa MPB com Tudo Dentro. Essa música que a gente ouve nessa vinheta do programa é do Moacir Silva, um grande saxofonista e líder de conjunto de baile, grande maestro, Moacir Silva. E por que eu falei dele? Porque hoje nós vamos falar das músicas para dançar dos anos 50 e 60. Esse tipo de somzinho que a gente ouviu nesse começo do programa era o som dos bailes dos anos dourados. Naquela sociedade repressora daquela época, era uma possibilidade da classe média, quer dizer, dos jovens de classe média de se arrumarem. Então assim, o homem sentir um pouco a mulher num baile dançando colado e vice-versa, porque era tudo muito difícil. Os pais estavam sempre olhando, não tinha motel, o espaço privado era muito difícil. Quando muito tinha que ir para o escurinho do cinema para você tirar uma casquinha do namorado e da namorada. Então os bailes dos anos dourados eram grandes acontecimentos. Então tudo era motivo para ter um baile. Uma festa de aniversário, uma festa de 15 anos, um casamento, uma formatura. Ou não, ou apenas as domingueiras dançantes. E também as emissoras de rádio da época faziam isso. Elas tinham muitos programas também nos finais de semana que eram como se fosse uma rádio boate, digamos assim. Então as pessoas podiam dançar, inclusive em casa, nas suas festinhas caseiras. A indústria fonográfica, que nos anos 50 começou com o Long Play, que era um disco que não era como 78, que tinha uma faixa só de cada lado. Já tinha quatro faixas e depois seis faixas de cada lado. Viu nisso um grande mercado, um grande filão. Então nesse programa de hoje eu vou falar de cinco líderes de conjunto de baile que foram realmente a sensação. Não só da Noite Carioca, como também do Brasil todo, via os discos que essas pessoas faziam. Então eu vou começar com esse, que é o da abertura do nosso programa, que é o Moacir Silva. Moacir Silva, inclusive, fez dois discos com a Elisete Cardoso, dois discos com a Marisa Gata Mansa. Acompanhou a Dolores Durano Vogue. Foi da orquestra do Fonfon. Foi da orquestra do Peruzi, quando ele foi contratado da Marique Veiga. Trabalhou no Copacabana Palace. Quando ele virou, nos meados dos anos 50, produtor da Copacabana Discos, aí, meu filho, aí foi um atrás do outro. Só que tem uma curiosidade. Naquela época, como até hoje, né, que a gente é muito ainda colônia americana, os caras que tinham sobrenome, quer dizer, o nome inglês, né, como se fosse um artista estrangeiro, americano, o músico tinha um prestígio, vendia muito disco. Então o que ele fez? Ele gravava na Copacabana, como Moacir Silva, e em outra gravadora, ele gravava como Bob Fleming. Então eu vou mostrar aqui pra vocês o disco do Bob Fleming. Olha aqui. Que ele gravou na Musi Disc, entendeu? Então ele gravou muitos discos. Pra vocês terem uma ideia, o Moacir Silva, como o Moacir Silva, gravando também e acompanhando essas cantoras, ou como o Bob Fleming gravou cerca de 50 LPs entre mais ou menos, menos de 20 anos, entendeu? Então pra vocês verem como fazer sucesso. Esses discos saiam que nem água, as pessoas adoravam. Bom, outro grande expoente da música pra dançar foi o Waldir Calmon. O Waldir Calmon, pianista mineiro, que veio cedo pro Rio e começou já a atuar em rádio e gravações desde o final da década de 30. A primeira gravação dele como acompanhante foi o Leva meu samba, meu mensageiro, esse recado para o meu amor primeiro, leva meu samba do Atal of Alves em 41. E ele também tocou em cassinos, tocou em boate, tocou muito tempo no Night and Day. A partir de 52, o Waldir Calmon começou a atuar muito na televisão também. E isso popularizou muito a imagem dele, né? E o som dele. E teve uma empresa, Rádio Serviço e Propaganda, que vendia para as emissoras associadas do Assis Chateaubriand um programa que era transmitido nacionalmente. E deu tão pé esse programa que essa Rádio Serviço e Propaganda virou a Discos Rádio, virou uma gravadora. Onde o Waldir Calmon começou a gravar um disco atrás do outro. Primeiro o Ritmos Melódicos, que era um disco de 10 polegadas ainda, 4 faixas de cada lado, com as 8 músicas mais pedidas desse programa. E depois a série Feito para Dançar. Essa série Feito para Dançar, minha gente, é tão importante, que esse aqui foi o primeiro LP de 12 polegadas feito no Brasil. Por quê? Já estava começando nos Estados Unidos, esse formato, que aqui só vingou mesmo a partir de 57, 58. E o bacana é que ele faz o seguinte, ele tinha uma faixa, de um lado 6 músicas e do outro lado sem interrupção. Então os casais podiam dançar nas suas festinhas caseiras sem interrupção. Vou botar um pedacinho aqui. Olha, gente, a saudade mata a gente. Essa série foi uma série de muito sucesso. Então eu quero mostrar aqui pra vocês, aqui ó, Feito para Dançar, volume 2, volume 3. Aí o volume 4, eles resolveram fazer em 10 polegadas, porque acharam que o formato ainda não tá. Mas aí voltaram atrás e aí veio o 5, o 6, o 7, o 8. Olha que lindo aqui esse volume 8, gente. O 9. O 10. Aí com o 10, ele, essa série completou 100 mil cópias. Gente, imagina, num mercado incipiente pro LP, que ainda estava vigorando 78 rotações, ele vendeu nessa série 100 mil cópias, pra vocês verem como ele era popular. Ainda foi o 11, o 12. Nesse meio tempo ele abriu a boate Arpeggie, no Leme. Foi uma boate que foi muito importante, muito famosa. Além da série Feito para Dançar, ele também fez a série Uma Noite no Arpeggie. E também fez O Chá Dançante, também, que foi uma outra série. Enfim, gravou tudo que vocês possam imaginar. Ainda na fase dos 10 polegadas, por exemplo, ele também adorava ritmos latinos. Ele gravou o Mambus, né, o Mambus. Ouviu o Paro Viramanto, que tem essa capa maravilhosa. Aliás, era muito comum colocarem, assim, Mulheres Bonitas nas capas dos discos também. Naquela, né, já era uma coisa que já começava a se fazer já pensando na imagem, né. Que era mais fácil vender Mulher Bonita do que a estampa de um pianista, né. Bom, o Valdir Calmon também gravou, assim, quando, em 58, assim, quando também já estava começando a ter muita concorrência, muitos outros grupos também, muitos outros conjuntos. E a Ângela Maria também estava estouradaça também, já tinha sido eleito quatro vezes a grande cantora do ano. Pra que não houvesse, assim, um declínio de vendas, pra que não acontecesse nada errado, a Copacabra teve uma ideia genial. Reunir os dois maiores vendedores de disco da fábrica e fazerem Quando os Achos se Encontram. Aí fizeram Ângela Maria e Valdir Calmon. E é desse disco o grande sucesso Babalu, da Ângela Maria, que foi sugestão, inclusive, do Valdir Calmon que ela gravasse. E temos aqui, nessa revista, nessa revista Lomplein, que era uma revista de catálogo da época, né, assim, com todos os lançamentos nacionais e estrangeiros, temos aqui uma foto, inclusive, mostrando, né, que era o grande lançamento do ano, o disco da Ângela com o Valdir Calmon. Além do Valdir Calmon, nós tivemos outros, muitos líderes de conjuntos de baile nos anos Dourados, nos anos 50 e nos anos 60. Como não vai dar pra falar de todos hoje, eu vou voltar no próximo programa pra falar de Djalma Ferreira, Walter Vanderlei e Ed Lincoln, três outros magos da música pra dançar. Até a próxima. Meus queridos, compartilhem, curtam, assinem o canal, que eu volto na próxima semana.